Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Um prazer estarmos aqui mais um dia, mais uma manhã de sexta-feira fazendo filosofia, não é? Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, nossos mediadores aí, nosso bom dia, que bom ter vocês aqui conosco. E vamos também aqui dar o bom dia ao professor Jackson, toda a equipe aqui organizada também dando bom dia a vocês e especialmente aqui o professor Jackson. Bom dia professor Jackson. Bom dia professora, feliz por estar aqui com vocês, feliz por ser final de semana, uma ótima aula para todos nós, tá certo? Tchau. Pois é minha gente, então nesse clima assim de ótima aula desejada aí pelo professor Jackson, nós vamos realmente aqui fazer uma aula bem interessante. A aula de hoje é aquela sessão que a gente tem a cada unidade chamada diálogo aberto e hoje a gente trouxe um convidado aqui para que nós possamos dialogar com vocês. Então aproveitem, façam as perguntas que o nosso colega aqui que trouxemos para dialogar, ele está aqui para esse bate-papo. E como sempre vocês participam, hoje vocês não vão correr desse espaço aberto aqui, né? Então nossa equipe de filosofia aí, como vocês já conhecem, eu na mediação da aula e o título da aula de hoje é Habermas, um filósofo contemporâneo, bastante discutido, vocês vão conhecer. E vou dizer a vocês, esse filósofo aí já tem caído no Enem, né? Então não dá para a gente estar descartando hoje, trabalha esse ou aquele filósofo, porque esse pensamento que a gente vai trabalhar hoje assim é um pensamento bastante atual, tá bom? Vamos então aos objetivos da aula. Vamos fazer uma reflexão crítica da modernidade e seu projeto original a partir das ideias de Habermas, né? Então a gente vai focar rapidamente nisso aí, não vamos deter muito nisso, porque essa perspectiva da reflexão crítica da modernidade a gente já vem fazendo aqui com outros pensadores, não é verdade? E hoje a gente vai focar aí no que que Habermas tem a dizer sobre essa crítica da modernidade. Na sequência, também vamos trabalhar a ideia Habermasiana que é de ação comunicativa, então como pressuposto da democracia. Então, olha aí, a gente tem, na verdade, três palavras-chave que vamos dialogar hoje. A ideia de modernidade, a ideia de ação comunicativa, que é um termo eminentemente Habermasiano e o que que isso tem a ver com a democracia. Então, assim, vamos apresentar para vocês o nosso convidado, né? Nosso convidado é Mário Bastos, aí sejam bem-vindos, nosso colega, professor, com formação em Direito também, e fiquei sabendo aqui agora também que ele tem formação em Comunicação Social, né? E ele é mestrando em Filosofia, ele é meu colega lá na Universidade, de como ele faz um trabalho justamente na ética do discurso em Habermas, eu trouxe aqui para discutir, né? Nada melhor do que a gente trazer uma pessoa. Então, ele disse que ele não está aqui como advogado, ele está como professor, né? Mas, se vocês tiveram alguma perguntinha na área aí, em relação a essa área da comunicação, do debate, da democracia, a gente está aqui para isso, tá bom? Então, aí, bem-vindo. Obrigado. Pode falar aí. Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu primeiro queria agradecer a você, Margareth. Obrigado. Margareth estava me explicando um pouco do projeto que eu não conhecia, é um projeto que não é muito divulgado, mas acho que é muito importante. Eu estou aqui humildemente, para conversar um pouco sobre esse filósofo que, como vocês sabem, tem uma produção bastante extensa, é um filósofo que produz bastante, até hoje. Isso. Vivo, né? Filosofo vivo, né? Vivo e que não para de produzir, sempre tem algo a dizer sobre alguma coisa, né? E que, para mim, o que é mais importante é que ele tem um ideal muito firme democrático, né? Ele tem um... é algo que realmente me atrai nele, que é essa luta dele por uma democracia e por uma forma de democracia com a participação ampla da sociedade. Pois é. E é justamente sobre isso, essa ideia de ação comunicativa, associada aí à perspectiva de democracia, que a gente vai discutir aqui. Então, vamos aqui acompanhar nossos slides, né? Que a gente vai conduzir aqui um pouco a nossa discussão. Para iniciar, eu trouxe essa música, Filosofia, cantada aí por Zé Renato, mas essa música é uma música bastante antiga, por incrível que pareça, de André Filho e Noel Rosa, tá? Vamos ouvir um pouquinho e debater rapidinho sobre a perspectiva da filosofia. Olha aí o pessoal todo dando bom dia, comunidades chegando. E sinalizando aí para nós que estão presentes. Muito bem. Vamos ouvir essa música e comentar rapidinho sobre ela? O mundo me condena e ninguém tem pena. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, Pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga, que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando nesse mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente, sendo escravo dessa gente que cultiva hipocrisia. O mundo me condena e ninguém tem pena. Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Não me incomodo que você me diga, que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando nesse mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente, sendo escravo dessa gente que cultiva hipocrisia. É isso, esse título da música aí é filosofia, né? O que é que ela mostra pra gente? O que é que vocês entenderam aí que a música aborda sobre o que é a filosofia? Qual é o sentido da filosofia exposta na música? Fica aí a pergunta que vocês podem aí colocar pra gente. Qual é o sentido da filosofia? Mas eu trouxe também um trechinho aí da música pra gente refletir aqui rapidamente, né? Olha o trecho aí. O mundo me condena e ninguém tem pena. Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. E aí, professor, qual o sentido da filosofia que você percebeu aí nessa... Tem a ver realmente com a filosofia? A filosofia está nesse caso aí ao poeta exercendo a função dela ou ele buscou na filosofia uma saída? Me parece aí, professora, que a letra da música remete a meio que um estereótipo da filosofia, né? Aquela ideia do filósofo grego clássico, um pouco alheio às questões em torno dele, daquele pensamento solipsista, quase como se a filosofia fosse um bálsamo para os problemas. Talvez por isso ele diga que auxilia ele a viver indiferente. O que difere bastante da filosofia contemporânea, principalmente daquela que se inaugura com a escola crítica, né? Isso. Pois é isso, né, gente? Então, nesse sentido, observe, né? Como o Mário colocou aqui, realmente o sentido da filosofia aí está como se fosse uma terapia, né? Como se fosse uma forma de você se refugiar ali no seu mundo para você buscar... Ele denuncia aí a estratificação social da sociedade brasileira, a música do Noel Rosa, antiga essa música, né? Pelo ritmo, vocês perceberam aí um sambinho assim, delicioso. Mas, na verdade, a gente pode observar que ele, ao mesmo tempo, ele coloca, de qualquer forma, a filosofia como essa forma de autoreflexão. Mesmo ele ficando indiferente à sociedade, ao que se vê, mas é uma indiferença também com consciência. Uma diferença que ele tem consciência do espaço, da sociedade em que ele vive, mas ele, aí ele disse que, de repente, também até uma saída, assim, no sentido de... A arte, né? Ele buscou na arte, né? Ele diz assim, eu vou justamente cantando o meu samba, né? Então, a arte como a saída também para viver e, de repente, até ser reconhecido nessa sociedade desigual. Então, fica aí. A música foi apenas um pontapé inicial aqui ao nosso debate, à nossa aula, que vamos falar aí sobre ação comunicativa e fora a indiferença, né? Então, gente, nós estamos falando, desde o segundo ano, que a gente dialoga com vocês sobre a modernidade, né? E a gente sempre retoma porque a nossa filosofia contemporânea, ela é marcada por esse pensamento reflexivo da modernidade, então a gente retoma sempre. Já falamos aqui na aula, nas duas, três últimas aulas sobre a pós-modernidade, né? E a gente sempre retoma aqui. Então, o que foi a modernidade, mais uma vez, a gente vem aqui pontuar. Um projeto, né? Um projeto que se efetivou, na verdade, digamos assim, do século XVIII para cá, toda a base filosófica na ciência, tecnologia, esse pensamento, o sistema capitalista, né? Depois vem o sistema socialista, advindo também dessa contraposição. Então, esse período da modernidade foi um período em que as ciências objetivas se desenvolveram, justamente com essa característica da universalização, né? A ideia da moral, a universalização do direito, da arte autônoma, mas cada um respeitando as suas lógicas. E nesse sentido, é que a gente, que o filósofo de hoje, Habermas, ele vai justamente tratar, pegar uma ideia da modernidade e trazer para a contemporaneidade, né? Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá bom? Nesse sentido, a gente tem assim, nós, a gente vem falando aqui com vocês, justamente essa pergunta. Realmente a modernidade entrou em crise, né? Se nós colocamos aí justamente a pergunta, que a gente vai, e nós já tivemos aqui algumas respostas. Então, nós vimos que os pós-modernos, como Foucault, Derrida, Jean-Blau de Lá, que nós trabalhamos na aula passada, né? Nós, Adorno e Hockheim, Marcuse, esses filósofos, eles tiveram uma visão pessimista, digamos assim, da modernidade. Ou seja, para eles a modernidade é um projeto que está em crise, né? Porque trouxe várias consequências negativas para a sociedade. E aí a gente trabalhou isso nas últimas aulas. Mas a pergunta continua, né? A pergunta continua porque nem todos os filósofos são adeptos dessa vertente de que a modernidade foi um fiasco, né? É aí onde entra justamente o tema da nossa aula, que Habermas e a modernidade inacabada. Para ele, o projeto da modernidade não se efetivou. E é justamente isso que a gente vai mostrar aqui. Então, Adorno e Hockheim, nós já trabalhamos aqui, a gente retoma, traz aí a ideia, observe que a gente já está fazendo a revisão das aulas anteriores, tá? Adorno e Hockheim criticou a razão definida pelos iluministas, dizendo que esta racionalidade, que eles chamam de racionalidade técnica, ela decretou a submissão do ser humano da sua consumismo à indústria cultural. Então, a cultura, toda a arte, a cultura, ela passou a ser um instrumento de consumo, em que o poder social, o poder, o poder, quem tem o domínio do poder, dos meios de comunicações de massa, né? Principalmente, eles têm toda, eles têm o controle total, né? Desde o planejamento, desde a produção, determinando como vai chegar, então, seria uma manipulação total do indivíduo. E, nesse contexto, a autonomia do indivíduo, na verdade, que foi um projeto da modernidade, ele não existiu. E aí, vem uma pergunta aqui para Mário, dialogar aqui conosco, quero a participação de vocês aí, né? Também, vocês podem emitir também aqui a pergunta para o nosso convidado, mas vocês podem participar conosco aqui também. Olha aí, Mário, você concorda que a razão, essa racionalidade iluminista, ela é capaz de colaborar na orientação e fundamentação de um projeto que promova a emancipação social? Qual a sua opinião sobre isso? Pergunta difícil de se responder, né? Assim, de primeira. Bom, eu vou responder primeiro de uma forma objetiva. Sim, eu acredito. Agora, de que forma? Evidentemente que a crítica que Adorno faz é bastante pertinente. E, aliás, o motivo de ruptura de Adorno com Habermas, que foi, Adorno foi, para quem não sabe, o mestre de Habermas, né? E, na escola crítica, e o motivo de ruptura foi justamente a defesa de Habermas de um potencial emancipatório da razão. Eu acho que esse é o ponto mais interessante da teoria de Habermas. Algo que a gente não pode deixar de levar em consideração é que, de fato, o pensamento iluminista, da forma que ele é formulado no início do período modernista, ele tem, a gente estava vendo isso ontem falando sobre Kozelec, né? Ele tem uma relação muito direta com a esfera pública burguesa. E esse elemento, a esfera pública, é um elemento bastante central da teoria Habermasiana. Tanto a esfera pública quanto a opinião pública. E a forma com que essa opinião pública passa a ser exercida a partir do modernismo e desenvolvida. Então, acredito que seja, resumidamente, acredito que seja possível, sim. Mas o que Habermas pontua é bastante pertinente para justamente poder o quê? A preocupação dele, qual é? É garantir esse potencial emancipatório. Porque tanto essa razão pode ser uma razão instrumental, que é a razão de adorno, né? Uma razão utilitarista. Quanto pode ser uma razão comunicativa que tem esse potencial emancipatório. Por quê? E aí eu acho que é o ponto crucial de Habermas. Enquanto os iluministas defendiam que a razão deveria ser desenvolvida de forma individual, né? Essa celebração do potencial do indivíduo. E apenas o seu desenvolvimento poderia, no final das contas, que é a ideia de Kant, né? Porque Habermas vai buscar em Kant esses ideais, quando ele vai desenvolver a sua razão comunicativa. Diz-se do esclarecimento, mano. O projeto do esclarecimento tem esse viés que nos leva a essa distorção desse lado, por assim dizer, consumista da modernidade. Mas você também pode buscar esses ideais. E aí Habermas vai falar de uma razão comunicativa, que ela não é apenas individual, mas ela é intersubjetiva. Pois é, né? Então estamos aí dando o nosso pontapé inicial para dialogar com essa ideia de emancipação. Será que a razão realmente é capaz de emancipar o ser humano? Essa é uma pergunta que os filósofos fazem, né? Na atualidade e cada um vai dando a sua resposta aí, como a gente tem mostrado aqui. Nós temos o pessoal de Ambupe ali, tá dizendo, poxa, essa pergunta é bastante complexa. Sim, né? Mas há de convir que nós já trabalhamos aqui o que Mário colocou aqui sobre a relação da ideia de emancipação. É uma ideia kantiana, né? Ou seja, o esclarecimento, que é a saída da minoridade para a maioridade, vai levar justamente o ser humano à autonomia e à emancipação. Só que com Kant a emancipação é do indivíduo. Com Habermas e com os filósofos contemporâneos, essa emancipação, ela perpassa por toda a sociedade, não apenas, ou por grupos, né? Não dá para que essa emancipação seja apenas do indivíduo. E assim, eu também compartilho de uma visão, acho que uma das características humanas da racionalidade é justamente servir para que a gente possa perceber o mundo de uma forma diferente e, ao mesmo tempo, intervir também, positivamente, nesse aspecto. Então, eu também acredito que a racionalidade seja um ponto, né, para a emancipação. Mas é preciso saber como a gente vai lidar com ela. Muito bem. O pessoal de Ambuco diz assim, participa ali, de fato, poderíamos falar que sim, porém, existem motivos para repensar. E talvez diríamos não, né? Então, assim, observe, o que a gente tem mostrado aqui, sobretudo nessa unidade, é que, de fato, os filósofos que questionaram a racionalidade que foi colocada na modernidade e que chegou até nós, essas consequências, né, realmente, ao invés da emancipação do indivíduo e da própria sociedade, foi criado um mecanismo de controle, de dominação. E é esse o grande problema da filosofia contemporânea na filosofia política, é esse, né? De que forma a gente pode trazer essa razão, essa racionalidade que foi delineada lá na modernidade e que, no nosso momento presente, ela pode ser útil e pode ser, digamos assim, elevar a dignidade do ser humano, né? Porque, no final de contas, o que está em jogo é isso, a dignidade do ser humano, né? Pois é, já passamos aí por uma boa pergunta, né? E a gente vai apresentar aqui um pouquinho o nosso filósofo. Então, Júlio Habermas aí nasceu em 1929, ele vivo, enquanto aqui o professor Mário disse que, né, encanta ele essa ideia dele estar vivo, na verdade, a minha colega que vai vir à tarde, ela diz assim, ele me dá trabalho, por quê? Por ele estar vivo, ele me dá trabalho, porque ele vai, como ela também fez o mestrado em Habermas, ela precisa estar cotidianamente, ele é muito convidado por aí, então, para falar, e aí ele, ela diz assim, ele me dá trabalho, porque eu tenho que estar o tempo todo buscando ideias novas, que ele mesmo diz, né? Posso falar uma coisa? Pode, vamos lá. Fala um pouquinho sobre Habermas, a sua vida. Não, eu só ia complementar o que você falou, que eu acho isso muito interessante dele, de Habermas, que ele é um filósofo que ele é tão fiel à sua, eu sou meio tiete dele, eu tenho que admitir, mas ele é um filósofo que ele é tão fiel à sua teoria, que ele não se furta de, por vezes, rever sua opinião. Isso. É comum você encontrar textos dele que ele diz, olha, eu repensei aquilo que eu falei naquele texto lá atrás, acho que deve ser isso que incomoda algumas pessoas, que ele está sempre repensando suas opiniões, mas eu acho que isso é positivo para um filósofo, um pensador. Também acho. Principalmente quando se trata de um processo que ele mesmo fala emancipatório, em debate, que está em construção, seria algo meio, um contrassenso se ele se colocasse como dono da verdade. Pela própria ideia que ele defende, né? De ação comunicativa, não está como fechado. É bastante coerente. Ok. Olha aí que bom, né? Então, na verdade, vamos lá de um pouquinho aí, esse filósofo, ele promoveu um debate com os pós-estruturalistas franceses, como Foucault, Lyotard, Derrida, nós já trabalhamos aqui, esses filósofos, né? E outros colegas pós-modernos dos Estados Unidos. E, a partir daí, ele cria suas ideias a partir da modernidade da ilustração de Kant e Hegel. Então, ele vai pegar esses filósofos aí contemporâneos, mais lá do século XIX, fazer, Kant já é finalzinho aí no século XVIII, né? E ele vai pegar Kant e Hegel. Engraçado que ele pega dois filósofos totalmente contraditórios entre si. Duas teorias totalmente diferentes. Ele vai pegar a sua ideia, pegar a ideia desses dois filósofos, e, a partir daí, resgatar o projeto da modernidade. E é por isso que ele é reconhecido com esse termo. A modernidade foi um projeto inacabado. Agora, ele traz, com certeza, buscando elementos, agregando elementos novos. É o que a gente vai conhecer aqui daqui a pouco. Então, ele é, na teoria crítica, que nós já trabalhamos aí, então, vocês estão vendo que ele não pertence à linha dos filósofos modernos. Eles pertencem à linha dos filósofos da teoria crítica. Nós já apresentamos aqui, na aula sobre teoria crítica, nós mostramos que ele é um filósofo da terceira geração da teoria crítica. A teoria crítica, ela acredita que a racionalidade tem essa capacidade de promover a emancipação. No mínimo, de ser vigilante da sociedade no sentido de que a sociedade percebeu o que domina, o que controla o ser humano em determinada época histórica. E aí, a teoria crítica, ela é tão também mutante, digamos assim, a partir da reflexão que os filósofos vão fazer no momento presente. E Habermas é representante dessa terceira geração, que vai trazer o projeto de reconstrução, que não é um objeto aqui da nossa aula, mas ele vai dizer que a teoria crítica precisa reconstruir, e realmente nós temos aí novas ideias hoje. Tudo bem? Ok, minha gente. Então, assim, como o Mário colocou aqui, o filósofo Habermas, ele traça vários debates acerca da sociedade. Então, sobre democracia, é o projeto pioneiro dele, a epistemologia também, a área do conhecimento, acerca dos movimentos sociais, ele também comenta, e essa ideia da esfera pública, dessa dicotomia público e privado, a modernidade fez a separação entre público e privado, e ele trata disso, não é somente ele, como filósofo político, que faz isso, mas, assim, ele também resgata essa discussão do público e do privado, e sobre a religião. Mais recentemente, ele tem discutido, com essas guerras religiosas, esses conflitos aí, ele tem discutido sobre a questão da religião em sociedades pós-seculares. Então, como é que essas religiões, elas também poderiam fazer parte da esfera pública? Então, assim, se a gente fosse trabalhar Habermas aqui, a gente teria aí, no mínimo, uma, duas, três, quase cinco aulas, para a gente tratar de todas essas questões. Mas a gente apresenta para vocês, que é um pensador, que vocês podem ver aí, ele falando sobre essas questões na atualidade. Tudo bem? Criticado por uns, amado por outros, mas Habermas é como Kant e Hegel. Habermas vai ser aquele filósofo que, daqui a cem anos, as pessoas vão ter que... Habermas, Marx, Kant, Hegel. Hoje, daqui a cem anos, a gente vai dizer, não dá para pensar a filosofia sem ler Habermas. Eu penso assim. Porque ele traz aí um projeto realmente diferente. Pois é, gente. Então, a ideia, como ele faz um pouco de crítica à ideia da pós-modernidade, pela qual ele a compreende como um estado de consciência e não apenas como um estado da cultura. Ou seja, do ponto de vista do pensamento de Habermas, o que seriam esses dois modos de compreensão? Porque os pós-modernos, como Foucault, Lyotard, eles vão muito mais para o aspecto da cultura. Até mesmo os filósofos da teoria crítica que antecede a Habermas, o Axel Honig, ele vai focar essa questão da cultura. E na sua concepção, Mário, o que seria, do ponto de vista de Habermas, essa diferença em estado de consciência e estado da cultura? Acho que é um ponto importante da defesa do discurso emancipatório dele. A maioria dos filósofos que defendem esse estado de cultura, me parece, me correio se eu estiver errado, eles entendem que essa valorização do potencial emancipatório do indivíduo, ele acaba sucumbindo perante, vou usar talvez um termo que não seja mais apropriado, mas elementos externos, por assim dizer, a cultura, a sociedade, o pensamento marxista falaria da economia, e aí falaria do fetichismo, de mercadoria, uma série de coisas. Habermas vai buscar em Kant, e nesse momento, quando ele vai buscar em Kant, você percebe que o discurso dele muda, que quando ele inicia, ele inicia com o discurso marxista, que ele não ignora essa perspectiva marxista, mas ele começa a fazer uma interpretação muito mais voltada pelo ponto de vista kantiano. e eu acho que ele vai buscar Hegel para ajudar a fazer essa ponte entre o antigo pensamento dele marxista e a nova posição dele kantiano. Mas por que ele vai buscar Kant? Por que eu falei de Kant? Porque eu acho que Kant é a melhor expressão desse chamado estado de consciência, claro, reinterpretado, porque Kant é aquele filósofo conhecido como grande filósofo humanista. E qual é a preocupação de Habermas? E ele tem uma preocupação prática com isso, e ele deixa isso bastante expresso em inúmeros textos dele. De que não se repita os terrores que ocorreram na humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é algo marcante da filosofia dele. E esse projeto, tem até um vídeo que fala sobre isso, acho que você vai exibir aqui, que a busca dele por essa democracia é colocar mais uma vez um ser humano, um indivíduo no centro desse palco. E tem um texto também muito interessante que ele fala sobre a dignidade humana, sobre o papel que a dignidade humana deve exercer nesse debate contemporâneo, o valor da dignidade humana. E eu acho que quando ele fala de estado de consciência é isso. Justamente você resgatar esses ideais emancipatórios kantianos, mas não daquela busca da consciência apenas interna, isolada, isso ele deixa isso bem pontuado. Não é isso. Você tem que ter um debate intersubjetivo, relação com outros. Muito bem. Então é isso, né? A gente teve aí uma resposta bastante objetiva, interessante, estado de consciência como estado, como uma capacidade que o ser humano tem de se inserir, não só de estar presente, pertencer a uma cultura, mas, sobretudo, estar inserido nela, reconhecê-la como tal, e ao mesmo tempo, identificar no interior da sua própria cultura a relação que há com o mundo externo. Ou seja, eu estou aqui no meu espaço, mas eu não vou me isolar. E a ideia kantiana era bem assim. Rávemos tenta fazer essa expansão da consciência, digamos assim, entre aspas também aí, que a gente coloca. Pois é. E aqui é o seguinte. Nós temos agora, enquanto isso, a gente pede aqui a vocês que podem ir fazendo perguntas aqui, e aquilo que não estiver sendo compreensível, nós já temos um momento aqui para vocês também fazerem, responderem, tá bom? Então, Rávemos, como já falei aqui, ele é esse filósofo que representa a modernidade inacabada, né? Então, o que seria, voltando à slide aqui, por favor, o que seria essa modernidade inacabada? A não aceitação cegue, fatalista, de modelos de vida social e política. Então, você já vê aí o Rávemos extremamente ativo. E a modernidade tinha essa característica de fazer com que o ser humano não aceitasse a fatalidade do destino e promovesse, no interior da sociedade, um engajamento para que a vida social e política ela pudesse ser a ideia de progresso, né? O que está implícito nessa ideia de participação do ser humano, de reconhecimento de que ele é um ser participativo, mas, ao mesmo tempo, transformador. Outra ideia aí é a compreensão da prática política sobre a lógica da autorealização. Então, a política não é como um Estado, digamos assim, fora, e que a gente fica aqui sonhando, imaginando o mundo ideal. Não. A política como uma capacidade de realizar o ser humano. E aí, Rávemos, por isso que ele vai colocar como chave a questão da democracia, né? A democracia vai ser o ponto, chave da filosofia dele. Nesse processo aí, como é que vai se efetivar essa democracia? Como é que pode se colocar? Por isso que a ética do discurso, Rávemosiana, vai ser muito importante nessa perspectiva aí. E, olha aí, finalmente, a confiança no discurso público-racional. Ou seja, o que seria esse discurso público-racional? Esse discurso seria a capacidade do debate, né? O debate como capacidade de legitimar a dominação política e, ao mesmo tempo, daqueles que fazem parte dessa mentalidade. Nesse aspecto, aí, não há como a sociedade, não há como eu, nem você, nem todos nós, nos lutarmos de desejar e, ao mesmo tempo, lutar para que a esfera pública política, ela seja cada vez mais inclusiva no aspecto e participativa, né? Ou seja, não é simplesmente votar. Nós vamos ver aqui, adiante, que ele vai colocar aí a democracia dele, traz o projeto deliberativo, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ok, minha gente. Então, a Habermans, ele representa a teoria crítica em que defende o conceito de razão aplicada ao campo da moral e da política. Essa razão é comunicativa, essa razão, ela automaticamente aí vai fazer uma mudança de paradigma da consciência para a linguagem. Olha que nós já trabalhamos aqui, Wittgenstein, né? Os jogos de linguagem. Habermans, de uma certa forma, bebe da fonte desses filósofos da linguagem contemporânea em que tira o foco só da consciência, como essa consciência centrada no eu e coloca aí a linguagem em cena. Por isso que o projeto de teoria crítica de Habermans é conhecido como razão comunicativa. Eu trouxe, assim, mais um, não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas essa charge trouxe... A gente está trabalhando aí o filósofo com algumas imagens mais leves da nossa perspectiva. Então, estamos introduzindo aí o pensador, vocês estão percebendo. Aqui, Habermans, achei engraçada essa charge em que ela diz assim, os dois, a propósito, Habermans, você desenvolveu a sua ética do discurso sozinho ou dentro dos critérios por você estabelecidos? Aí o... Continua perguntando. Para dizer a verdade, acha a ideia legal, se não fosse contraditória e pouco prática. Mas como diria o Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Aí o Habermans fala, né? É conversando que a gente se entende. E aí, dentro... A partir da ética do discurso de Habermans, essa charge, ela condiz um pouco? O que é que tem assim? Eu mesmo não consegui identificar, porque eu não tenho esse aprofundamento no conhecimento de Habermans, mas eu queria que você pontuasse isso aí. Você sabe que eu já sofri essa crítica, eu como defensor de Habermans, uma vez lá, lá na faculdade, uma colega fez uma crítica mais ou menos nesse sentido, né? E o Daniel estava até na mesa, e falou, não, não é bem assim. E ele usou justamente isso, não sei se ele tinha visto essa charge, mas é muito recente, então acho que não... É até capaz de ter sido ele que fez essa charge. Não, brincadeira. Não é a coisa do chacrinha que não se comunica, se trombica, eu diria que isso aí é uma interpretação de uma leitura superficial da teoria de Habermans. Evidentemente que Habermans aposta muito em um potencial comunicativo, não no sentido simplesmente de você falar, mas há uma série de pressupostos na teoria dele que precisam ser adimplidos para que ela seja levada a cabo de forma bem sucedida. Ele reconhece isso, ele não está alheio a isso. Habermans não é um iludido, né, de achar que da noite para o dia tudo vai... vai se transformar numa maravilha, né. Ele sabe disso, né. Ele tem um livro muito bom chamado Verdade e Justificação, que ele vai desenvolver algumas ideias da pragmática universal que ele desenvolveu junto com o Ca.o. O Topel, que foi uma parte muito importante da... que ele vai buscar em Pirsi, né, a pragmática de Pirsi, e Pirsi era um leitor também bastante forte de Kant, diziam que Pirsi conseguia se tacante de forma decorada. Mas, enfim, na prática, o que ele diz? Olha, a gente precisa fortalecer nosso potencial participativo através do discurso. Por quê? Porque ele é um filósofo que, como você bem pontuou aqui, defende a democracia e ele é um filósofo da linguagem. Ele é um filósofo que ele entende e aceita esse espectro da linguagem como um ponto de ancoragem, eu diria, que seria o último ponto de ancoragem universal que eu poderia dizer. Eu entendo que, quando ele defende a ideia do discurso como ponto principal referencial da democracia, é justamente para dizer que a democracia, primeiro, a democracia não é um ideal, ela é algo que se faz, se faz, que acontece nas relações e que precisa ter aí um critério, o critério de como nós, como se fazer da democracia algo que acontece, algo que acontece e que pode ser constantemente trazido em qualquer forma de relação social. E aí, nessa perspectiva, ele vai dizer que esses critérios vão ser estabelecidos justamente no debate. Se alguém estabelece quais são os critérios antes, deixa de ser democracia. Sim. Tem um ponto ali, tem outra coisa, manda quem pode ou obedece quem é inteligente. Ah, os alunos ali, o pessoal de Ambup diz, manda quem pode ou obedece quem é inteligente. O pessoal de Rio de Contas, e o pessoal de Rio de Contas diz, quem manda é quem pode. E o pessoal de Rio de Contas diz que isso é fato. Então, vamos pegar isso que eles falaram, por exemplo, manda quem pode ou obedece quem é inteligente. Por um lado, parece que há um certo determinismo aí, relacionado àquela estratificação social que nós já estamos acostumados. Ou seja, há pessoas que são mais aptas a mandar que as outras, porque tem um certo domínio de determinado bem, por assim dizer. em determinado momento da história esse bem foi considerado o dinheiro. Hoje em dia é considerado ter essa questão da indústria cultural, o controle do conhecimento. Você pode dividir para vários debates. debates. A questão que Habermas defende, isso que é importante de pontuar, é que essas posições não estão pré-estabelecidas. É que através de uma ação comunicativa, que por isso que dizer que é pouco prática é um equívoco. Você pode dizer que ela é difícil de se implementar, mas não é porque ela é difícil de se implementar que ela não deve ser tentada. Ela tem uma perspectiva prática, sim. Agora, depende disso que a gente está fazendo aqui. Perfeitamente. De abrir o debate, de esclarecer, de fortalecer a esfera pública, de fortalecer a opinião pública de forma crítica. A gente conversava aqui quando deu o Itaia Valozinho que a política deve ser discutida de forma crítica. Isso é importante para ele. E aí, vocês vão então aí pensando qual seria, vão pensando e dizendo para a gente aí qual seria então a importância dessa ética do discurso. Vamos mostrar um vídeo aqui agora sobre a ética do discurso em Rabemans. Nós vamos assistir o vídeo e pensar um pouco na importância disso na democracia do Brasil, num momento eleitoral como esse, qual seria a validade, a importância dessa ética do discurso a partir nesse momento histórico que nós estamos vivendo um período definidor de mais quatro anos da nossa democracia brasileira. Mas vamos assistir ao vídeo e enquanto isso vocês vão pensando e pontuando aí para a gente para a gente ler aqui e daqui a pouco também Mário fala sobre isso. Tá bom? Vamos ao vídeo então Ética do discurso em Rabemans. O homem é só um instrumento para o uso dos outros que deve pensar como os outros pensam, agir como agem e viver em abnegada e triste servidão a qualquer necessidade. Menos ação tem origem na tentativa de reduzir os homens a um rebanho sem cérebro, robôs sem alma, sem direitos pessoais, pessoas sem ambição, sem ter vontade, esperança ou dignidade. Esse conflito é muito antigo e ele tem outro nome o individual contra o coletivo. Nosso país, a terra mais nobre da história do homem fundamentou-se no princípio da individualidade, o princípio dos direitos inalienáveis do homem. foi um país em que o homem era livre para buscar a sua felicidade, ganhar e produzir e não para desistir e renunciar, prosperar e não passar fome, realizar e não saquear. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso que quando formos para o combate eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás. morto ou vivo voltaremos juntos para casa. Aquele que raciocina não pode trabalhar sob qualquer forma de compulsão. Não pode ser subordinado às necessidades, opiniões ou desejos dos outros. A mente não é um objeto que sacrifica. tudo se discute neste mundo menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar de quem já não se esperam milagres mas que está aí como uma referência uma referência à democracia e não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada condicionada amputada porque o poder o poder do cidadão o poder de cada um de nós limita-se na esfera política repito na esfera política a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. A CIDADE NO BRASIL Vimos aí um pequeno resumo do que poderia ser a ética do discurso em Habermas e que o vídeo coloca aí nos encaminha justamente para pensar a questão da vida política não é não é verdade? Então vamos aí com seus comentários aí A minha agora? É Fiquei emocionado com o Saramago Foi, né? O Saramago sempre emociona, né? Com certeza É Estou perguntando de que é a trilha sonora é de Evangelis Ah, a trilha sonora olha aí ele sabe não sei não do Evangelis Ótimo vídeo O pessoal não podia falar tanta coisa aí, né? Eu vou trazer para o recorte do momento que eu acho que a gente está com pouco tempo então eu acho que é o mais importante aqui Eu estava conversando aqui com a professora Margareth essa semana depois dos resultados do primeiro turno surgiram muitas críticas por parte nas mídias nas redes sociais e as redes sociais é uma coisa que tem sido estudada muito pelas pessoas que estudam ação comunicativa e razão comunicativa que é uma nova forma de manifestação muito mais espontânea da opinião pública Mas falando criticando os nordestinos demonstrando aquele velho preconceito contra os nordestinos que infelizmente divide o nosso país que é algo que é lamentável Mas eu acho que tem uma questão também muito importante que algumas pessoas deixaram passar longe que é importantíssima a questão do preconceito Mas você via muito se discutir algumas pessoas falarem política, religião e futebol não se discute colocando as três coisas no mesmo patamar porque relacionando as três coisas a paixão De fato a gente sabe quando a gente estudou filosofia que a religião se difere muito da metafísica porque a metafísica utiliza a razão enquanto a religião não se fala sempre com meus alunos Olha, a diferença é que a gente trabalha com argumentos racionais a religião é uma profissão de fé Futebol tem um pouco isso também aquela coisa da paixão que a pessoa não tem como você convencer a pessoa contra o time dela Mas política não política é crítica sim é exercício crítico da razão Sara Magro estava falando aquilo ali E isso tem muito a ver com o que Rabemans fala É um sentido de empoderamento do indivíduo de se reconhecer como uma peça fundamental daquele sistema todo não do sistema o sistema já leva a hora tem outro contexto daquele ambiente político daquela esfera pública mesmo um instrumento daquela esfera pública Então eu acho que o que falta no nosso país eu queria dividir isso com os alunos é o debate crítico da política dia a dia de forma racional com argumentos racionais você dá seus argumentos para um outro dá um argumento para o outro e assim você não tem a obrigação de se convencer ou ser convencido mas você tem a obrigação de aceitar que em uma democracia quando há uma consulta popular você não deve depreciar o outro que tem opinião diferente da sua porque não é uma questão de paixão é uma questão de opinião aquela opinião prevaleceu Então assim o que a gente pode observar na campanha política agora eu estou extremamente preocupada com o momento histórico do Brasil justamente nessa concepção discursiva porque primeiro todos os partidos o que a gente observou as redes de TV quando chamam os candidatos para ouvir não chamam todos a gente vê no processo ali não chamam todos esse é o primeiro ponto segundo então já fica aí uma democracia alijada porque se uma rede de TV chama quatro candidatos e nós temos sete isso significa que quatro já estão tendo privilégio sobre os outros aqueles outros não estão partidos menores não estão fazendo parte é como se não estivesse fazendo parte da esfera pública já é complicado e se eles estão ali como candidatos é porque são legítimos perante a lei essa é a primeira condição segundo as campanhas elas são forjadas para como é que diz induzir o eleitor a votar nele naquele candidato as pesquisas não se falam a gente viu aí o caso da Bahia por exemplo que a gente não esperava e o candidato Rui Costa ganhou aí no primeiro turno então fica aí é isso que a gente precisa ficar atento Rabinman nos chama atenção justamente para isso para que isso não está sendo ditame da sociedade né a razão na razão comunicativa Rabinman masiana é são a razão puramente eminentemente dialógica esses ditames nós temos que estar de olho neles porque para que não venha cometer justamente essa essa coisa outra coisa que está acontecendo agora nas redes sociais os defensores de um determinado candidato eu não vou dizer o nome aqui para não dizer que a gente estava fazendo preferência mas analisando o discurso dos vídeos que as pessoas fazem postos na internet eu vi um vídeo em que as pessoas associam diretamente pegam lá o regime militar aquele momento em que a gente não tinha esfera pública nenhuma e traz para hoje como se os candidatos que estão no poder estivessem como se o Brasil hoje não tivesse nenhum espaço de debate de discussão gente então assim é uma tentativa de desqualificar uma coisa você dizer que se a esfera pública que está aí presente nesse governo é se ela realmente é de fato uma esfera pública que participativa mas daí você comparar o momento histórico nosso atual com o momento pós-64 é assim é como é que diz é colocar o brasileiro como se ele não tivesse capacidade nenhuma de discernimento né então que é um pensamento perigoso pois é então quando eu vi essa propaganda eu vi na hora ali e fiz a mensagem nem olhei direito mais né porque fiquei tão indignada que é justamente é mostrar como se nós não tivéssemos a capacidade e aí eu digo a vocês nós estamos agora num vale tudo né porque é isso o jogo eleitoral representativo é um vale tudo e cuidado com as manipulações tanto de um lado quanto de outro né então você faça o seu discernimento continue então assim toda a época da eleição agora nos últimos pleitos eleitorais o que que ressurge questões se a pessoa acredita ou não em Deus não sei o que é que isso tem a ver pra poder a pessoa é se você é contra ou não o aborto isso vai qualificar ou desqualificar você a ser um governante e a última questão agora é depois que sai o resultado que mostra lá o mapa né aí vem emerge novamente essa perspectiva de que da ideia do preconceito regional que a gente tem e isso é histórico né infelizmente essas coisas acontecem mas isso não seria isso é um ponto fraco da nossa democracia e que nós não podemos permitir a questão é interessante o voto é obrigatório então como podemos afirmar que temos uma democracia é uma pergunta muito pertinente essa que a gente precisaria de um programa inteiro pra debater isso mas assim na sua opinião de forma bem objetiva eu acho que na minha opinião eu acho que é um contrassenso de fato a obrigatoriedade do voto eu acho que o voto já deve-se facultativo quando a nossa constituição ela foi promulgada em 88 havia uma preocupação legítima de instar o cidadão a participar né porque veja isso é uma coisa que eu ia falar que é importante que tem muito a ver com o Ragnos a nossa estrutura de estado hoje em dia ela é eminentemente deliberativa eu quero que você pensando nisso já responda ali aquela fala do pessoal de Ambu nós vivemos em uma democracia falsa realmente assim a nossa a democracia brasileira poderia se ser generalizada e dizer que ela é falsa não aí tanto como eu não falo isso com a oposição ideológica eu acho que democracia falsa a democracia falsa é uma democracia na qual não há uma manipulação não há uma participação nenhuma nenhuma aquela onde é apenas aparente você pode dizer que a nossa democracia ela não é tão eficiente quanto você gostaria tem a ver com o que eu vou falar eu vejo muitos alunos meus reclamando assim nada vai mudar e esse discurso reacionário tende a voltar algumas pessoas cometem o absurdo de dizer e eu falo cometem mesmo assim de dizer que só os militares podem trazer de volta a estabilidade tudo vai ser melhor para acabar com a corrupção veja a estrutura da constituição ela é eminentemente deliberativa a proposta de estado que a constituição de 88 deu para nós foi de um estado não meramente representativo não é só você votar e colocar aquela pessoa você ir lá você não exerce sua cidadania entendam isso apenas de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos o exercício da cidadania ele é de um turno e isso tem muito a ver com o que o Habermas fala nós temos instrumentos democráticos previstos na nossa constituição como referendo como o plebiscito como a iniciativa popular de lei que nós conseguimos uma vitória grande com a lei da ficha limpa que foi por iniciativa popular então isso demonstra é um dado empírico que demonstra que pode funcionar agora qual o problema da democracia deliberativa isso é uma coisa que é muito criticada para o Brasil ainda assim eu acho que vale mais a pena é que ela exige um fortalecimento da esfera pública porque se a esfera pública se a participação popular não ocupa esses espaços quem é que vai ocupar? aqueles que estão no controle do poder aí você volta para aquela lógica da mesa você tem pessoas em cima debatendo que transformaram política em uma profissão são burocratas que controlam que acham que política quando política não é isso apenas política vai além política exige então o que é que precisa? precisa um amadurecimento da nossa população para entender que nós precisamos participar do processo político sempre se não houver isso evidentemente que quem vai ocupar esse espaço é quem está no poder pessoal de Resende bom dia Resende deu ar da graça que bom infelizmente queridos e queridas o Brasil é um caso perdido politicamente falando olha aí o professor já aqui já disse não é por aí não nós temos instrumentos agora será que nós estamos usando? por exemplo dois candidatos que disputam a presidência temos que escolher entre a corrupção atual do PT e a sua cúpula ou o retrocesso do PSDB com sua ganância pelo poder pela população como diria Renato Russo ninguém respeita a constituição mas todos acreditam aí tem muita coisa nessa mensagem mas o que a gente poderia o que eu gostaria de eu gostaria de sinalizar ali um pouquinho em relação a essa fala é o seguinte primeiro nós não se a gente olhar assim será que existe o candidato dos nossos sonhos dos nossos ideais para fazer tudo de uma vez só agora o que vocês precisam perceber é a questão da corrupção a questão da corrupção é algo que perpassa por todos os partidos eu não estou querendo dizer que a gente tem que privilegiar esse ou outro não mas a gente precisa perceber que perpassa por todos e a gente precisa estar atento não apenas em um partido como em todos cuidado com isso isso é ser vigilante mesmo inclusive para o partido que está ali perto de você segundo nós temos essa escolha o voto é obrigatório o voto é obrigatório você tem que fazer agora uma racionalização pesar aí os dois projetos as duas práticas porque nós temos hoje dois partidos um que esteve no poder oito anos e o outro que está também há oito anos então a gente tem aí na balança dois momentos dois partidos que tiveram como é que diz um peso em tempo temporalmente eles tiveram o mesmo período de como é que diz de vigência e aí o que foi esse o que foi esse quais foram os ganhos desses quais foram as perdas desses nesse momento a gente votar tem que fazer assim porque assim dá para você agora se anular não sei tem hora que eu até penso mas na hora H eu não consigo me anular tem duas coisas posso? pode interromper tem duas coisas que eu queria importar interessante que eu estou vendo assim teve alguém que falou ali puro discurso político o discurso político é relevante discurso político principalmente quando o Habermas fala não é apenas você falar aquilo que você postou no slide antes o discurso político tem que vir imbuído de uma verdadeira intenção daquilo que você está falando evidentemente que nós temos aqueles políticos que são absolutamente demagógicos que estão falando apenas para atrair o voto das pessoas isso é evidente mas o discurso é importante outra coisa sem também querer entrar em debate partidário que eu acho que não é o momento mas também é inegável e é importante que vocês que estão aí nos polos que são alunos de escola pública percebam eu acho que nenhum governo respeitou tanto a constituição quanto o governo atual no sentido de ser que ele é formação de direito e atua como professor na área de direito pois é no sentido de inclusão social no sentido de políticas de inclusão social existem basicamente dois pensamentos um pensamento é vamos aumentar o bolo aquele pensamento do Delfim Neto do pessoal lá na época de 70 e 80 para depois dividir o bolo e eu conversava com alguns amigos que é o pensamento neoliberal vamos ganhar mais dinheiro e aí tudo vai se acertar e existe outro não a gente tem que cuidar da sociedade tem que tirar pessoas da extrema pobreza porque a pessoa que está na extrema pobreza que não tem nem dinheiro para comer ela não consegue fazer escolhas livres aquilo que Hannah Arendt fala ela vive na esfera da necessidade ela não está na esfera mais da liberdade então eu acho que esse governo sim ele tem respeitado muito a constituição agora outra coisa que eu queria pontuar que eu acho que é importantíssima a gente se fica muito orbitando em torno dessa questão das candidaturas majoritárias para o cargo executivo esquecemos o legislativo que é importantíssimo que é o espaço da liberação é importantíssimo ninguém lembra quem vereador votou que deputado votou e aí você vê a todo momento um dia desse eu vi na rede social assim a presidente sancionou uma lei que autoriza os menores da febem da antiga febem a receber visitar que absurdo como se fosse culpa dela ela sancionou ela é obrigada a sancionar ela sanciona apenas quem não sabe disso quando o executivo sanciona uma lei ele está simplesmente exercendo uma função de homologação que cria a lei é o legislativo então a gente também tem que começar a prestar mais atenção nos cargos legislativos que deputados são esses que a gente está colocando aí hoje isso foi uma coisa que assustou muita gente a gente teve uma quantidade de deputados com quantidade expressiva de votos que representam um discurso da extrema direita reacionária que é perigoso pois é mas isso Habermans pelo que eu compreendo de Habermans para ele na democracia todos esses discursos precisam vir à tona precisam vir à tona então assim é necessário pois é o Levi Fidelis por exemplo ele é necessário na democracia ele representa a parte da sociedade na ética do discurso na ação comunicativa ele tem que estar lá ele tem que fazer parte do debate e olha que ele cumpriu bem a sua faça ele foi lá foi de extrema direita e disse extremamente conservador minha posição é essa e conseguiu lá 1% do voto da população isso significa que a gente tem na população brasileira 1% de pessoas que pensam igual a ele assim como a gente tem x% que pensam igual a a, b, c, ou d então é importante a gente observar que na concepção discursiva de Habermans esse palco que nós estamos vivendo e que às vezes a gente sente nojo mas ele é necessário assim as coisas serem transparentes ser discursiva é isso as pessoas todos terem ali espaço de estar fazendo parte do espaço de debate tem uma frase de Voltaire que é fantástica né Voltaire filósofo iluminista eu acho que é um dos filósofos iluministas que eu mais aprecio que ele fala assim posso não concordar com uma palavra do que dizes mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la isso é da democracia ok nós vamos colocar aqui uma parte do vídeo de um vídeo chamado globalização e consenso de Washington para a gente falar um pouquinho da concepção da liberativa de Habermans né discutir um pouquinho sobre ela então esse vídeo a gente vai assistir são pedaços mas vocês podem colocar aí os alunos de ensino médio aí que vão fazer vocês podem pegar o título desse vídeo e assistir pela internet pelo celular que faz uma crítica muito interessante porque de qualquer forma a ideia de deliberação passa de uma certa forma em algum momento vai se chegar a um consenso né então assim e a globalidade o consenso de Washington realmente é um consenso do ponto de vista Habermasiano vamos ver o vídeo então um minuto por favor em 1989 uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia em Washington propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento nasceu aí o consenso de Washington uma espécie de bula com prescrições consensuais austeridade fiscal elevação de impostos juros altos para atrair investimentos estrangeiros privatizações em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos estados o mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização ajudando a considerá-lo o único caminho histórico acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos na verdade porém a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira e não qualquer outra a economia da argentina foi destruída pela política da ditadura militar e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo antes a competência era insuficiente teníamos produtos bons mas muitas vezes o consumidor devia conformarse com o que havia sem poder comparar agora tem para elegir além dos produtos nacionais e os importados as privatizações e a abertura da economia levaram uma quebradeira total no país fábricas fecharam empreendimentos foram abandonados trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel o panelaço no final de 2001 que derrubou três presidentes da república em duas semanas levou as ruas cidadãos da classe média que da noite para o dia pela desdolarização da economia tornaram-se os novos pobres do país estamos llenos de canallas atorrantes vendepatria sinvergüenza menem cabalos de la rua dualde todo duucau es peor que lo que han hecho os bancos extranjeros porque estos tipos han paseado as empresas argentinas e han dejado sin trabajo a los argentinos que se están muriendo de hambre querido os argentinos tienen que hacer conciencia y estar no brasil a privatización de grandes estandes como fácil anestesió a populación Pois é, esse vídeo, assim, ele é muito interessante porque, assim, o que a gente quis mostrar é a ideia de consenso, né? O consenso de Washington, inclusive, é um conteúdo de geografia, mostra justamente essa perspectiva de que foi algo, um projeto para a América Latina, né? Então, a pergunta é a seguinte, nós vamos aqui, daqui a pouco, ler também, temos aqui participações, a gente vai ler aqui as participações ainda que não foram lidas, tá bom? A pergunta é a seguinte, para Habermas, o consenso deriva da ação comunicativa, com uma condição fundamental para a democracia, né? Por isso está aí a ideia dele de democracia deliberativa. Nesse sentido, o consenso de Washington atende essa perspectiva, Mário? Não, de forma alguma, né? O consenso de Washington foi um nome bonitinho que se deu a uma política de imposição de critérios econômicos, principalmente dos chamados países, na época do primeiro mundo, né? Hoje são os chamados países do norte, no sentido de instituir uma política neoliberalista, de controle da economia, que, claro, só favoreceria os países mais ricos, né? Aquela ideia de deixar os ricos, os mais ricos, os mais ricos, e tentar fazer com que os pobres miseráveis sejam um pouquinho menos pobres. Mas não há nenhuma equiparação, mas, infelizmente, no final das contas, é assim, não houve debate, não houve deliberação, não houve consenso. Claro que a gente não está dizendo aqui que você vai fazer, por exemplo, uma consulta mundial acerca de um programa econômico. Quando o Habermas defende a democracia deliberativa, ela não é feita através de uma única instituição, não é apenas de um voto, não é assim você ficar, sentar todo mundo para debater um projeto de lei, né? Mas, é como eu falei, é você pegar aquele projeto do esclarecimento kantiano de ampliar o potencial crítico do indivíduo, né? Considerar que esse potencial crítico, ele tem repercussão perante a sociedade, perante a política, e exercendo, exercer política é participar da política. Não apenas como candidato sendo votado, mas, então, política, pessoal, não é só aqueles que estão no poder, nós somos políticos, nós fazemos parte da esfera política, né? Mas esse debate tem que vir dessa forma, isso aqui, aqui é deliberação, né? Nós estamos formando potencial crítico que, em determinado momento, vai ser chamado a decidir sobre algo, seja no voto de uma eleição, seja para decidir sobre um projeto de lei, né? E por aí vai. Então, vocês estão vendo aí que a política deliberativa rabermaziana, ou o consenso para ele, né? Seria no desenvolvimento de normas consensuais em que a ação comunicativa seria orientada pelo interesse cognitivo, entendimento recíproco, de uma forma com interesse para a manutenção de uma intersubjetividade que permanece constantemente ameaçada. Ou seja, é, digamos assim, perpassa aí pela intenção do ser humano, da pessoa dizer, não, eu vou participar do processo. Segundo, entra em cena também a compreensão do que se passa, né? Em torno da sociedade, para que você possa compreender. Esse entendimento, ele vai ser colocado em xeque aí, vai ao debate, automaticamente, as partes, cada um vai colocar o seu interesse, mas uma coisa é correta, né? Uma coisa, Rabermazine diz, para ele esse processo é que é importante, como disse Mário, esse processo deliberativo, essas discussões, elas são importantes. Porque em algum momento da vida, você vai ser chamado a opinar, a tomar, a decidir, e você, se o processo é discursivo, com certeza, você vai ter um discernimento maior para tomar a sua decisão. É o que eu penso que nós precisamos agora nesse segundo turno, né? Sem aqui dizer é A ou B, mas trazer, não vamos ficar com uma ideia fixa na cabeça, que isso é uma coisa, ideia fixa na cabeça, só quem, quem, os poderes tiranos, os tiranos são assim, eles têm meia dúzia de ideia na cabeça, se fixa naquela e acabou. Num momento como esse, eu penso que a gente precisa ter, fazer parte dessa deliberação, discutir, debater, prestar atenção, quem não assistiu o horário eleitoral anterior, assista agora, presta atenção, a carga indutiva, a manipulação, né? A manipulação que vão tentar fazer, e você faça o seu discernimento diante que você viu. Agora, a questão é que, às vezes, a gente vota por uma única causa. Eu diria assim, às vezes, se eu for votar pela minha causa de professor, eu não teria votado em várias pessoas, né? E se eu vou continuar dizendo, pela minha causa de professor, pensando em mim, talvez eu não votaria, votaria nulo. Mas a gente tem aí um projeto de sociedade, e sociedade a gente quer, e eu faço parte dela, né? Ó, eu quero que suba um pouquinho o chat, e me coloque aqui no vídeo, para a gente ler algumas participações ali. Olha ali, o pessoal de Itaquara diz assim, então os políticos praticam a corrupção, sem se preocupar, porque sempre tem uma brechinha na lei que não sejam presos. Olha aí a brecha na lei, não é? A questão é que também, de repente, aí, não sei se você quer falar sobre isso, essa ideia de um pouco da revisão, né? Essas brechas, aí é um debate jurídico que a gente teria, necessitaria de mais tempo aqui. Em vez de entrar no debate jurídico, eu vou me ater na filosofia, e vou voltar para a doutrina da moral e a doutrina do direito de Kant. Sim, sim. Não existe sistema legal que vá ser perfeito. Isso. O sistema legal, a gente até falava isso ontem também, né? O sistema legal, ele diz assim, ele parte de um plano assim, como as coisas devem ser, né? Mas você precisa de um outro elemento também. Você precisa fortalecer de um outro elemento, que é a conduta autônoma do indivíduo, que Kant vai buscar fundamentar no seu imperativo categórico, de você fazer, seguir leis que você acha que deveriam ser seguidas por todos. Você nunca fazer aquilo que você considera que seja algo errado. Eu, particularmente, não sou contra a brecha, não, sabe? Porque se você fecha, só os regimes totalitários é que as coisas ficam fechadas. Não tem como você fechar. A ideia de fechamento é uma ideia autoritária, muito ditadora. A questão é que... O seu número é muito criativo. A questão é que as leis, elas não podem ser totalmente fechadas por isso, porque tem que dar direito a todas as pessoas de se defenderem. Agora, a questão é o processo pelo qual se passa. E isso aí eu concordo com vocês. Na minha cidade temos um candidato, temos um prefeito que tem, com a lei da ficha limpa, ele tem processo, entrou na campanha e já está governando há quase dois anos. Ou seja, e ele ainda não foi julgado, que com certeza será condenado pela lei. Então, é isso que a população, talvez, ela não consegue compreender e acha que é por conta da brecha da lei. Não é só a brecha da lei aí. Tem também os processos que são demorados a ser julgados, muitos recursos. E isso impede, eu concordo com você, isso impede. Mas aí não é a lei que está errada, né? Ou seja, a gente precisa ter uma revisão no Brasil, inclusive no judiciário, né? Com certeza, mas assim, é importante a gente observar que, de qualquer forma, pelo menos essas pessoas estão denunciadas. Que no passado, sem a lei da ficha limpa, nem isso acontecia, né? Com certeza. Uma coisa que eu cheguei à conclusão nessa campanha política foi o seguinte, os representantes, os partidários, as pessoas que fazem política precisam faltar estudar filosofia política. Com certeza. Porque tanto quem está no poder, quanto quem está nos partidos pequenos, eles não estão conseguindo trazer alternativas ao modelo que está aí. E é preciso estudar filosofia política. Cheguei a essa conclusão com o processo eleitoral. Então, nós vamos ficando aqui, agradecendo aí ao Mário, né? O professor Mário aí, que nos trouxe sua brilhante fala e contribuiu aqui com o nosso debate, com a nossa função deliberativa rebmasiana. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês, viu? Peço, queria deixar uma mensagem, continuem a acreditar na política, não na política feita apenas pelos poderosos, mas pela política que cada um de nós fazemos, né? Manifestação, sim, discussão, sim, mas sem quebra-quebra, sem nada, né? A gente tem que desenvolver o nosso potencial crítico de política. Conversar, debater entre nós, né? Para que a gente amadureça isso. Pois é. E também vamos despedir aqui do professor Jackson. E aí, professor Jackson, gostou da aula? Adorei a aula, professora. Muito obrigada. Adorei, inclusive, a participação também do professor Mário. Gente, até a próxima semana, viu? Bom final de semana para vocês. E eu quero agradecer a participação de vocês, né? Fiquei feliz, muita gente aí opinou. Olha que bom. Isso aqui é um processo deliberativo, né? Que em algum dia, em algum momento da história, vocês vão se lembrar disso e dizer, fazer opção por alguma coisa que a gente discutiu aqui, né? É a linguagem que Habermas defende. Então, bom final de semana para vocês. E até a próxima aula, que é a nossa aula de revisão antes da prova. Grande beijo, né? Parabéns aí para todos vocês e agradecer ao professor Mário Pela por esse brilho. Ok. Obrigada. Obrigada. Obrigada.